E aí galera, beleza mano? Tô começando mais um vídeo aqui no meu canal de Free Fire, véi. E hoje vai ser o dia de tentar fazer amizade, mano, na hora do rosto. Vamos pular aqui, essa não é minha conta, tá galera? É da minha irmã. Jogando aqui. Vamos tentar fazer aqui amizade com uns carinhas, velho. Ah, mano, tô carregando, sei lá, mano. Mas dá pra fazer esse vídeo pra vocês, mano. Vai perder esse carinha aqui, ó. Pra ver se ele quer amizade, mano. Ou quer amizade, ou quer fingir que quer amizade, velho. Tem uns caras que fingem, mano. Olha, vou agachando. Você tá vendo que os caras não querem, né, velho? A menina matou, velho. Ó, acho que ela quer, né? Não, não quer não. Quer não, velho. É, eu não quero... Ah, mano. Mano, eu morri no bufete, velho. Mas isso acontece, galera. Isso acontece. Todo mundo. Todo mundo tá junto. Agora vamos tentar. Pesta logo pra começar, porque tá te carregando o gelado, velho. Bora lá, galera. Tentar fazer amizade com alguém, velho. Bora lá, galera. Vamos ver aqui se esse carinha quer. Esse aqui. Ó. O carinha que quer, hein. Esses três. Mas o difícil, galera, é porque... É difícil encontrar na partida, mano. Você encontra eles no meio da partida, velho. É uma coisa, rapaz. E agora aqui não tem mais nenhum. Não vou esperar nenhum. É uma coisa, rapaz. Não, não dá pra cá pra baixo. Acho que ele se pula, né? Se lembra aí, é o cara do meme. Cara de meme, não. Cara feio. É o que eu chamo assim. E o carinha que finge ser noob. E o carinha que finge ser noob. Vamos ver aqui. Tá aqui. Mas acho que não é eles, não. Não é não, mano. Olha aí, velho. O cara é um cara maior desumilde, mano. Nem... O cara não fazia amizade nem nada, mano. Ah, vai ter muito difícil fazer amizade aqui, velho, mano. Galera, eu vou parar aqui o vídeo. Quando a gente já estiver na partida, eu voto pra vocês. Voltei, galera. Voltei. Já tá aqui perto do avião, já. Toma quem é entrando no avião. Preparando. Pronto, galera. Já, vamos buar aqui, mano. Aqui só conseguem fazer amizade, né, galera? Tentando fazer amizade com alguns desses joias, cara, velho. Mãe, ele já tá com ele. Tá aqui, mano. Bora lá, galera. Galera. Bora lá, galera. Acho que ele caiu aqui, velho. Não está aí. Acho que ele não quer não. Ah, não, velho. Mataram o Dino. Olha aqui, ó. Tô mostrando de amizade. Eu não sei, galera, se ele quer. Ah, não quer não, galera. É, galera. Tá muito difícil. Isso, mano. Encontrar alguém que queira amizade, mano. Velho. Nossa. Olha aí, mano. Nossa, o cara é mó bom de famas, velho. Dá o like aí pra ele. Galera. Tá muito difícil encontrar amizade por aqui, mano. Quando eu votar... Quando eu tiver já na partida, eu voto pra vocês. Beleza? Até aí, galera. E já vamos aqui partindo pra vinhão, mano. Tem que esperar uns minutinhos aqui. Já chegando aqui. Vamos aqui pular já. Já pulei. Procurar carinho. Tá ali, ó. Tá ali, tá ali, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Abrindo pra cá, tô quase o mesmo tempo. Acho que ele já deve tá me imaginando que eu quero amizade, velho. Eu não sei, mano. Ele parou ali e acho que era pra fazer a mesma coisa que eu tava fazendo, velho. Não sei se ele quer amizade, mano. Sei lá, galera. Tá travando, velho. Ou ele quer amizade só porque eu tô com a arma, velho. Tem isso também, mano. Tem isso também, galera. Galera, o celular tá gravando aí. Pia. Foi mal, galera. O celular tá travando. É quando ele fica perto da esquerda, velho. Se tiver atrapalhando a gravação aí, foi mal, velho. Ó, ele tá com a arma. Ó, ele quer amizade mesmo, galera. Ele tá falando sério. E aí? Tá aqui ele. Tá aqui, velho. Tem cá, peça, em cá. É aqui, não. Bora. cadê ele tá travando tanto não tô vendo mais ele tá travando a velho perdi o carinha mano o cara mais gente boa não é só ele me espera aí tá esperando olha ele virando em mim galera o que é amizade cuidar que tem um cara ali mano mas cê viram a hora que tava virando em mim vai ele tá me dando gelo galera ele quer mesmo amizade velho obrigado graças graças mano o carinho é mal já de boa velho aí eu consegui fazer um amiguinho nossa tem que ficar aqui velho cuidado em cuidado em ó tá aqui ó ó perdi ó tá aqui ó quer dizer perdi ele de novo consegui galera finalmente mano é um amigo de verdade é só que eu quero um amigo de longe né galera aqui hein não foi não galera o cara tá de 12 viu ah não foi mal boa vou dar um kit aqui pra ah tô sem kit véi foi mal aí pô ah ele pegou pode deixar ei foi mal aí pô ele descontou beleza pega kit aqui ó dá um kit aqui pra ele e aí o kit aí pronto galera bora galera só tem que ficar até o final mano eu vou dar as coisas tudo pra ele velho e aí Valeu, mano. Olha, se eu tô falando ali na gravação, não foi o maior que eu tô descarregando. Tô triste, galera. Tô me dando outra coisa. Me deu gel. Ó, o cara é boa, viu? Deixa ele comer isso. Come esse aqui, ó. Vou comer isso aí, viu? Vou comer isso aí, viu? Bora, bora. É porque, galera, ele é inimigo pra mim, mas... Assim, aqui no jogo, ele é meu amigo. Tem cara atirando, velho, aqui. Tem cara atirando, velho. Tem cara atirando aqui. Tem cara atirando aqui. Galera, tá travando, galera. E tem um carro. Eu me liguei Eu Aço Tchau.